Não há nada neste mundo que possa me dar o fim Foi para brilhar na terra que neste mundão eu vim E já vou logo dizer que nada vai me vencer Porque Deus cuida de mim Porque Deus cuida de mim Na chegada e na partida Quem tem Deus no coração Sempre encontra uma saída Tô livre de todo mal Meu caminho é divinal Deus cuida da minha vida Deus cuida da minha vida Tenho certeza que sim Só acontecem coisas boas Não vem nada de ruim Recebi o livramento E vou pro arrebatamento Porque Deus cuida de mim Porque Deus cuida de mim Por Ele somos chamados Todo aquele que crê Tem o perdão dos pecados Declaro na minha voz Só Deus pra cuidar de nós Por Ele somos amados Por Ele somos amados Está escrito assim Jesus Cristo vai voltar Mas quando chegar o fim Não estou preocupado Eu já estou preparado Porque Deus cuida de mim Porque Deus cuida de mim Ilumina meu caminho Põe flores na minha estrada E retira os espinhos E digo nos versos meus Se nós estamos com Deus Nunca estaremos sozinhos Nunca estaremos sozinhos Eu concordo é bem assim O amor de Cristo por nós É um amor que não tem fim Ele é o dono do universo Deus abençoe o meu verso E cuide sempre de mim E de toda a humanidade Somos todos convidados A viver em santidade No verso peço de novo Deus ilumine o povo E proteja da maldade Se você tem muita sorte Se você tem muito azar Na alegria ou na tristeza Quando sorrir ou chorar Tenha calma, não se choque E também sempre coloque Deus em primeiro lugar Deus em primeiro lugar Em tudo que a gente faz Em nosso lar, no trabalho No que leva e no que traz Fazer tudo consciente Mas sempre com Deus na frente Promovendo amor e paz Promovendo amor e paz A paz vamos alcançar E as coisas vão se encaixando Cada vez que a gente orar Com devoção no Senhor Faça frio, faça calor Deus em primeiro lugar Deus em primeiro lugar Em qualquer atividade Sem Deus nós não somos nada Esta é a grande verdade Jesus veio pra salvar E vamos se preparar Pra viver na eternidade Pra viver na eternidade Nós vamos nos preparar Fazer o bem para todos Sem nunca desanimar Na escritura sagrada Traçar a nossa estrada Deus em primeiro lugar Deus em primeiro lugar Dentro do meu coração Sempre vendo e ouvindo Sempre vendo e ouvindo E fazendo uma canção Um versinho, um repente Mas sempre com Deus na frente Para a nossa salvação Para a nossa salvação Para a nossa salvação E para os outros salvar Porque tudo é de Deus E a nossa vida vai passar Aqui termina o improviso Pra se salvar É preciso Deus em primeiro lugar Deus em primeiro lugar Porque Deus é amor Perdoar nossos pecados E curar a nossa dor Vou finalizar a prova Porque Jesus nos renova Ele é o nosso salvador Linda Brise Caroline Você é sensacional Uma grande trovadora Não conheci outra igual Sei que é muito inteligente Vamos fazer um repente No campo espiritual Vamos fazer um repente No campo espiritual A luz já venceu as trevas O bem já venceu o mal É força que vem de cima Pra iluminar minha rima É a força divinal Que ilumina minha rima É uma força divinal E Davi venceu Golias Com uma pedrada fatal Foi uma força do além É uma prova que o bem Sempre vai vencer o mal É uma prova que o bem Sempre vai vencer o mal Moisés abriu o mar vermelho Salvou seu povo em geral Força de Deus de Jacó E acabou com o faraó E acabou com o faraó E seu exército infernal E acabou com o faraó E seu exército infernal E Jonas ficou três dias No ventre de um animal E saiu vitorioso Porque Deus é glorioso Porque o bem venceu o mal Nós somos filhos de Deus Ele é pai universal Por nós tem amor profundo Nós somos a luz do mundo Da terra somos o sal Se um homem de Deus orar Se acalma um temporal E remove uma montanha Qualquer batalha Ele ganha no começo ou no final Qualquer batalha Ele ganha no começo ou no final Vamos terminar a trova No campo espiritual Com luz, paz e amor Jesus é o salvador E o bem venceu o mal Música Nino, paz a ti, prepare Vamos dar uma trovada Porque a Brise Caroline Amanheceu inspirada Uma trova de fundamento Que vai ser compartilhada Quero que tu faça um verso E fale da Bíblia Sagrada Música Falo da Bíblia Sagrada Que a salvação nos ensina Foi escrita por pessoas De inspiração divina Do Gênesis ao Apocalipse Ela começa e termina Ela começa e termina E vai ser muito feliz Quem seguir sua doutrina Quem seguir sua doutrina Essa é a nossa meta Com a palavra de Deus Vamos levar a vida correta Nino, paz a perceber Que tu é grande poeta Mas me responda ainda O que quer dizer profeta O que quer dizer profeta É o que faz as profecias Vou citar alguns da Bíblia Daniel e Malaquias E não posso esquecer Do grande profeta Isaías Séculos antes anunciou É o nascimento do Messias O nascimento do Messias Jesus Cristo Salvador O grande Rei da verdade Rei da paz e Rei do amor Que trouxe consigo alento Para o povo sofredor E também trouxe o perdão Para o povo pecador Para todo pecador Jesus trouxe a salvação Uma promessa de Deus Desde os tempos de Adão O paraíso é dos humildes Que tem um bom coração Que seguir os mandamentos E merecer o perdão E merecer o perdão Jesus Cristo Salvador Que trouxe-los para o mundo Pregou a paz e o amor Vamos terminar a trova Viva o nosso Redentor Obrigada Nino Paz Tu é um grande trovador Tu é um grande trovador Eu gostei dos versos teus E se estamos trovando É pela graça de Deus Que está sempre conosco Está escrito em Mateus Um abraço aos cristãos E finalizo os versos meus Deus vai fez este mundo Com o poder da sua mão Sem fazer financiamento E sem precisar de um peão Sem ferramenta e sem carro E com um pouco de barro Fez o homem chamado Adão Quando Deus fez a mulher Fez com tanta perfeição Fez ela com sentimento Com alma e com coração Com amor e com carinho Tirada de um pedacinho Da costela do Adão Dizem que Adão Dizem que Adão vive a triste Sem ter uma companheira Deus fez para ele a Eva Mulher bonita e faceira E ele ficou tão contente De lá nasceu a semente Da raça humana inteira Deus fez a terra e a água Fez a mata e fez o vento Fez todos os seres vivos Assim num simples momento A sagrada mão divina Fez a estrela matutina Lua e sol no firmamento Deus fez tudo o que existe Fez o bom, fez o ruim Tudo é da natureza Do começo até o fim Deus fez a luz, fez a treva E colocou Adão e Eva Dentro de um lindo jardim Adão e Eva Mandavam ordem Era obedecida Mas Deus lhe deu uma ordem Que foi desobedecida Eles desobedeceram Pecaram porque comeram Uma fruta proibida O pecado entrou no mundo Pela desobediência Não adianta rezar muito E nem tanta penitência É ter bons procedimentos E seguir os mandamentos Da divina providência Linda Brisa e Caroline Me responda se souber Sei que tu tá sempre pronta Para o que der e vier A pergunta que te faço Conhecimentos requer E já vou te perguntando Tu me responda Trovando de onde surgiu a mulher De onde surgiu a mulher Surgiu lá na criação Quando Deus fez o universo Esta grande construção Fez a terra, o mar, o céu E a bicharada do sertão Fez a luz e fez a treva E também fez a Eva Da costela do Adão Da costela do Adão Foi perfeito o teu verso Quando o assunto é mulher Com muito amor eu converso Será que Adão amou a Eva Ou será que foi perverso Me resta dizer ainda Mulher é a obra mais linda Que Deus fez no universo Que Deus fez no universo Fez pra amar e ser amada Mas com o passar dos anos Ela foi discriminada Até nos dias de hoje Por muitos é maltratada O quadro é agravante Vem minicídios Muita mulher violentada Muita mulher violentada Muita mulher violentada Corta o nosso coração Mas as mulheres lutaram Fizeram revolução E a cada dia que passa Melhora a situação É tudo o que a gente quer O respeito pra mulher E muita consideração Muita consideração Nossa luta continua Tem mulher na política Na igreja e na rua Tem mulher na polícia Tem mulher indo pra lua Continuamos lutando E direitos conquistando Da batalha não recua Da batalha não recua Que a mulher sempre persista Com garra e com muito amor E da luta não desista Não há nada neste mundo Que um dia não se conquista Com a ajuda do além Recebamos parabéns Do Nino Paz Arrependista Do Nino Paz Arrependista Em nosso nome agradeço Pra defender as mulheres Eu me viro do avesso Obrigada a você Que assistiu desde o começo E digo mais uma vez O carinho de vocês É coisa que não tem preço Bem-aventurado seja O cristão que é fiel Garante a sua salvação O nosso maior troféu Porque Deus é nossa luz E em nome de Jesus Acha o caminho do céu Acha o caminho do céu O caminho do amor Aonde não tem espinho Só o perfume da flor Porque Deus é nossa luz E em nome de Jesus A salvação do pecador Salvação do pecador Rei de toda a humanidade Foi enviado de Deus De infinita bondade Porque Deus é nossa luz E em nome de Jesus Teremos prosperidade O doente tome atitude Acredite na sua cura E peça a Deus que te ajude Porque Deus é nossa luz E em nome de Jesus Restaurar sua saúde E acalmar as suas dores Cura a doença do corpo E a alma dos pecadores Porque Deus é a luz E em nome de Jesus Que é o doutor dos doutores Que é o doutor dos doutores E abençoar não se cansa A bondade de Deus por nós Pesa muito na balança Porque Deus é nossa luz E em nome de Jesus De ir pro céu Tenho esperança De ir pro céu Tenho esperança Porque Ele nos socorre Busque a tua salvação Acredite e não demore Porque Deus é a luz E em nome de Jesus Quem crê nele nunca morre Quem crê nele nunca morre Vive para a eternidade Sem Deus nós não somos nada Esta é a pura verdade Porque Deus é nossa luz E em nome de Jesus Paz, amor, felicidade Vai versinho pelo mundo Vai ligeiro e não atrasa Seja igualzinho a um anjo E chegue batendo asa Pra abraçar os nossos fãs E abençoar a sua casa Ao som desse tacamini Sou a Brise Caroline Trovando com Mino Paz Trovando com Mino Paz E abraçando os nossos fãs Que nós amamos demais São irmãos e são irmãs Nós não temos preconceito Dos mais simples aos galãs Ninguém a gente despreza Porque o Mino Paz Reza pra vocês todas manhãs Pra vocês todas manhãs Nossos fãs, nosso tesouro Que a lua leve prata E que o sol leve o ouro E que as nossas rimas Sejam paz, alegria e socorro Que este nosso improviso Leve sempre um sorriso No lugar onde tem choro No lugar onde tem choro Que nós leve alegria Que o Espírito Santo seja Parte da nossa poesia Que cure todos os doentes E até faça cirurgia Que aumente a nossa crença E cure qualquer doença Em um toque de magia Deus abençoe a família É o nosso maior bem A nossa estrela que brilha E haja paz e amor No lugar que ela trilha Nesse meu verso rimado Vai meu abraço apertado Pra você que compartilha Pra você que compartilha Que curte e faz comentário Domino Paz e abri-se Você é um fã solidário Que escuta as canções E não importa o horário Fico feliz, gosto tanto E para vocês eu canto Igualzinho um canário Igualzinho um canário Que canta lá no sertão Que canta cá na cidade E canta com emoção Que Deus abençoe sempre Quem curte nossa canção Aproveitando em seja O meu abraço e o meu beijo Do fundo do coração Do fundo do coração A trova vai terminar Esta foi pros nossos fãs Que ajudam divulgar O Nino Paz e a Brisa E quando chegam pra trovar Finalizo os versos meus Da esperança que Deus Venha nos abençoar Para fazer uma trova Eu tenho facilidade Mas vamos testar a Brisa E se ela tem capacidade Diga para os nossos fãs Quem é o rei da verdade Quem é o rei da verdade Eu respondo e não desisto Fazem mais de dois mil anos Que no mundo ele foi visto Em Belém, na Galiléia E o seu nome é Jesus Cristo E o seu nome é Jesus Cristo Toda glória e santidade Foi enviado de Deus Pra salvar a humanidade Jesus Cristo salvador O grande rei da verdade O grande rei da verdade Que por Deus foi enviado Por ele ser verdadeiro Foi preso e condenado Como o seu sangue santo Lavou o nosso pecado Lavou o nosso pecado Morreu pregado na cruz Filho de Deus verdadeiro Que nos trouxe essa luz Só vamos salvar a alma Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus A todos eu aconselho Oro em pé Oro sentada Se precisar me ajoelho Porque o rei da verdade Se encontra no evangelho Se encontra no evangelho Se eu errar peço perdão Biblicamente eu tenho Muito pouca formação Mas garanto que eu tenho Jesus no meu coração Jesus no meu coração Só me traz felicidade Abençoe os nossos fãs No interior e na cidade Paz e amor para todos Você viva o rei da verdade Quando eu morrer Não chorem por mim Porque foi pra morrer Que neste mundo eu vim A minha alma Deus vai acolher Mas enquanto eu viver Se lembrem de mim A minha alma Deus vai acolher Mas enquanto eu viver Se lembrem de mim Quando eu morrer Eu tenho esperança Na morte de Cristo Receber a herança Na paz infinita Eu vou descansar E vocês vão levar Na minha lembrança Na paz infinita Eu vou descansar E vocês vão levar Na minha lembrança Quando eu morrer Vou deixar saudades Parentes e amigos Da nossa amizade Porque a morte Vai nos separar Vamos reencontrar Lá na eternidade Porque a morte Vai nos separar Vamos reencontrar Lá na eternidade Quando eu morrer Neste mundo eu me for Não quero tristeza Nem causar a dor E também não guarda em remorso Me reze um pai nosso E uma canção de amor E também não guarda em remorso Me reze um pai nosso E uma canção de amor E também não guarda em remorso E também não guarda em remorso E também não guarda em remorso Obrigado.